Ô Fernando Covro, onde é que você tá agora? Nós estamos aqui, eu e Gustavo Vaz, o nosso querido Podim, no Horto Florestal, Caio. Nós vamos conversar com os alunos do Colégio São José, que ganharam a Jornada dos Foguetes. Vou explicar melhor isso aí, porque é uma competição a nível nacional que estudantes de Limeira, representando aqui o Colégio São José, representando nossa cidade, conseguiram conquistar. Nós vamos conversar com o pessoal aqui? Primeiro eu vou pedir pra todo mundo se apresentar, tá faltando gente aqui ainda, viu Caio? Tem mais pessoas na equipe, mas os que puderam vir estão aqui. Vamos se apresentar primeiro, fale seu nome, a idade e o ano que vocês estão estudando, e depois a gente conversa mais sobre a competição. Meu nome é João Pedro, sou do segundo ano, tenho 17 anos. Sou Eduardo, também no segundo ano, eu também tenho 17. Sou André, eu tô no primeiro ano, eu tenho 15 anos. Eu sou Pedro, tenho 16 anos e tô no primeiro ano. Caio, e toda essa galera aqui, você pode ver que eles estão segurando aqui, ó, os dois foguetes ali, o campeão, aquele ali que tá mais amassadinho, esse aqui que vai voar daqui a pouquinho aqui no Horto, e o troféu de campeão da Jornada dos Foguetes. O João Pedro vai explicar melhor pra gente o que é tudo isso. João Pedro, você como aluno, né, representando a escola, representando a cidade, conta pra gente tudo isso, toda essa experiência que você viveu, o que é o que vocês ganharam, explica tudo pra gente, pra audiência que tá acompanhando. Certo. A Jornada de Foguetes, que foi o que a gente acabou participando esse ano, a minha equipe não tá toda completa aqui, ele faz parte da minha equipe, tem mais um membro, chama Gabriel, a gente chegou a participar no passado também, ela é a fase nacional de todo esse lançamento de foguetes. A gente tem uma fase casco-quatória, chamada de Mobfog, que tem essa medalha que a gente ganha, e tem também uma fase que é mais teórica, que a gente chama de OBA. São todos o mesmo criador do professor Canale, que também comparece lá na jornada com a gente. E é algo que a gente participa pra ter a questão da iniciação científica no Brasil, ter a participação dos alunos, a motivação a esse mundo, pra gente poder, tipo, experimentar esse mundo, pra poder alcançar novos áreas, principalmente pra poder aprimorar a tecnologia brasileira, a área científica brasileira, nessa questão da aeronáutica, a questão dos foguetes, tudo que é um lado que a gente necessita de muitas pessoas novas, né, que estão estudando por esses lugares. Então, Pedro, e quantas pessoas participam nesse nível nacional que vocês foram lá? Vocês disputaram com quantas pessoas? No caso, eu acho que foi em torno de umas 20 equipes, mais ou menos? 50 equipes. São 50 equipes, mais ou menos, são por edição. No caso, a gente participou da 51ª, né, nesse final de ano. E como são divididos por níveis, tem, como eu cheguei a comentar um pouquinho com você antes, tem o nível 3, que é feito por água, pressão. O nível 4, que é por bicarbonato e vinagre, que ocorre a reação, que seria o nível que a gente participou. E tem também o nível 5, que é de propelente sólido. Então, é dividido em edições, e cada edição vem o número de pessoas. Aí, de acordo com um ano, a gente vai indo pro Rio de Janeiro fazendo esses testes lá e ganha os prêmios. E teve dobradinha, né, porque vocês venceram em primeiro, e a outra equipe do mesmo colégio venceu o segundo lugar, é isso? No caso, eles foram a equipe que foram os vencedores em primeiro lugar lá da edição, e a gente foi o segundo lugar. Isso é muito legal, né? A mesma escola, com os representantes de Limeira, fazendo a dobradinha aí no nosso país, mostrando que Limeira tem futuro pra isso, né? Com certeza tem futuro. Como eu falei, ano passado a gente também participou, só que a gente tava começando ali, não teve tanta essa visibilidade. A gente chegou a fazer algumas palestras na escola, incentivou o pessoal, e eles estão aí. E fazer o quê, né? Acabaram tirando o nosso primeiro lugar desse ano. Mas é bom, porque perderam pros amigos, né? Pros colegas, e trouxe os dois prêmios pra nossa cidade. Sim, com certeza. Caio, Nani, antes da gente fazer o teste aqui, eles vão soltar um foguete aqui pra gente ver. Tem alguma pergunta aí do estúdio? Porque depois o foguete vai voar, hein? Não, pergunta não, só parabéns. Parabenizar, que bacana, hein, Caio? Parabéns ao Colégio São José, né? Isso. Parabéns ao Colégio São José. Eu tô vendo esses meninos aí, tô me lembrando de outros meninos que são muito especiais pra mim, pra minha família, muito queridos. O Giovanni Lucato e o Enzo Bigoto, que são meninos tão bons quanto esses que nós estamos vendo. Meninos brilhantes, bem educados, inteligentíssimos. Que geração boa que tá vindo aí, né? E é impressionante como eles falam com segurança. Sim, sim. Eles têm de 15 a 17 anos, parece que o cobre tá entrevistando adultos, né? É verdade. Pela segurança que eles passam. Parabéns ao Colégio São José, em primeiro lugar. As famílias desses moços aí, em segundo lugar. Aproveitar de novo pra parabenizar as minhas famílias amigas, Bigoto e Lucato, pelos meninos. E parabéns a todos esses meninos, não é? Pelo que estão fazendo. Isso é presságio de um futuro extraordinário pra todos eles. Caio, então agora, eu vou pedir pro pessoal aqui fazer a demonstração. Pudim, mostra pra gente aqui, esse aqui roxo, Esse aqui foi o foguete campeão. Ele que decolou lá e trouxe o prêmio pra nossa cidade, pro Colégio São José. E esse do lado, que tá aqui com uma bexiga laranja dentro, é o foguete que vai voar daqui a pouco. Explica pra gente o que é essa bexiga aqui e como que faz pro foguete voar. Bom, a bexiga aqui dentro, ela tem o vinagre. Que a gente vai colocar o bicarbonato aqui. E quando colocar na base, tem um vergalhão dentro da base que vai furar e vai acontecer redação. A reação é uma reação simples de neutralização, de um ácido que seria o vinagre e uma base que é o bicarbonato. E essa reação vai gerar o CO2. O CO2 vai pressurizar a garrafa e vai impulsionar o vinagre dentro da garrafa pra fora e vai fazer o foguete longe. Quantos metros que o campeão, o foguete campeão voou pra trazer o prêmio? Foram 357 metros e vírgula oito. Quanto que você acha que vai voar isso aqui no orto? Porque se passar de 300 metros aqui, Caio, vai perder o foguete, porque não tem tudo isso aqui no orto, viu? Olha, a expectativa é grande, né? Em testes a gente já conseguiu uma metragem maior que lá no campeonato. Mas vamos ver, né? Nunca se sabe o que pode acontecer, né? Vamos testar, então? Vamos lá? Pode ir lá, pessoal. A gente vai acompanhando aqui, Caio. Eles vão fazer o foguete, então, literalmente voar. Vamos mostrar a base aqui? Vem comigo aqui, Pudim. Alguns desses equipamentos aqui servem pra quê? Esses equipamentos que estão aqui ou esse que é por bicarbonato, ele só vai ser colocado aí como base? Então, o foguete é colocado aqui e a base, essa minha base aqui, ela tem um sistema reclinável. Esse registro aqui, ele prende o vergalhão e quando eu libero aqui, eu faço assim, o vergalhão vai e estoura a bexiga que vai fazer a reação. Aqui tem o menômetro pra gente ver a pressão, porque a reação a gente nunca vai saber quando ela vai acabar. Então, quando a gente vê que a pressão se estabilizou, tá na hora de soltar. E aqui são as cordas de segurança. Aqui o aborto, que é regra de segurança lá na jornada, que sempre tem que ter. Se caso houver algum problema com foguete, a gente tem que abortar segurança e sem contar o EPI. Que são o tênis fechado, uma calça, o jaleco e o óculos de segurança, que tá ali no chão. E também, quando a gente for lançar, eu vou pedir pra ninguém ficar na área de lançamento. Que é uma regra também lá do evento. Todo mundo pra trás e uma distância de segurança. Porque pode ocorrer do foguete explodir, várias coisas assim. Então, vamos lá então, Caio. Agora, a gente vai ver como que funciona esse lançamento. A gente tem que afastar aqui. Então, vamos lá, Pudim. Vamos pro lado aqui. Vamos ficar aqui com a equipe. E eles vão fazer o foguete saivando daqui, igual foi o campeão, viu, Caio? Estou encaixando ali naquele momento. Na verdade, se esse foguete voar aos 350 e tantos metros e o Caio, vou falar a verdade. Vai passar das árvores ali embaixo, vai perder o foguete, viu? A gente torce pra que isso aconteça. Ele tá colocando agora o bicarbonato, que é o que vai reagir com o vinagre que está dentro da bexiga, na garrafa PET, que é o corpo do foguete, né? Aí ele inclina a base e encaixa o foguete. Colocou a trava. Olha lá, e agora ele liberou o vergalhão, furou a bexiga. Aí ele vai pressurizar o corpo do foguete. Nessa corda verde, ele vai puxar pra poder liberar o foguete. Aí a gente tá pra trás. A hora que vocês quiserem. Três, dois, um, puxa. Meu Deus do céu. Foi muito longe, Caio. Realmente passou das árvores. E passou bastante ainda das árvores. Muito bem, muito bom. Esse aqui foi uma demonstração do que a equipe do São José, Caio, fez nesse campeonato, na jornada dos foguetes, representando a nossa cidade, trazendo esse título nacional, a nível nacional, aqui pra Limeira, viu, Caio? Parabéns mais uma vez a eles. Que bacana, Caio. É extraordinário ver algo assim, trabalho em equipe, não é? Tudo que eu já havia dito. Meninos bem educados, meninos inteligentes, meninos muito capazes, que falam com muita segurança e que fazem algo. Vou usar de novo a expressão. Extraordinário. Tomara que todos eles tenham e terão uma vida de muito êxito, né? Uma vida pessoal de muito êxito, certamente vão ter também, e uma vida profissional. E que voltem, né? Já muito bem sucedidos, quem sabe, pra contar histórias sobre lançamentos de foguetes de verdade. É verdade, Caio. Parabéns a todos eles. Aprendi muito com a matéria de hoje, Caio. E são garotos especiais, jovens especiais. De novo, hein? Parabéns ao Colégio São José, parabéns aos pais desses meninos aí. Parabéns a todos eles. Obrigado, Fernando Covri. Obrigado, Caio, Nani, a todos uma excelente tarde. Até mais. O Fernando Covri, numa próxima vez, você poderia estar amarrado ao foguete. O que você acha? Ah, mas aí ele não vai voar, não. Já pensou você... Se eu estiver amarrado, como que eu vou? Não, não dá certo. Lembra do padre do balão? Não, o padre do balão foi e nunca mais voltou, né? Mas a gente faria um negócio diferente. Colocaria um capacete em você, colocaria um paraquedas, faria algo. É, a gente chamaria o Diego Medeiros pra dar um respaldo ali, né? Boa ideia, Nani. Técnico. Alô, Diego Medeiros. Depois de fritar o ovo... Multifacetado. Multifacetado, Diego Medeiros. Nós faremos o primeiro voo de um apresentador. Não quero mais que você faça, não, Covri. Vai ser o Diego Medeiros. A gente amar o Diego a um desses foguetes e aí a gente fica aqui embaixo vendo... O Covri faz a narração. Qual é a altura do voo? 300 metros? 358 metros, né? Isso. Olha, 358 metros, considerando que cada andar tem três, são mais de 110 andares. É, vai... Ô, Caio, foi exatamente o que eu falei. Passou das árvores e eu não sei se eu tô muito cego, mas chegou uma hora que ele subiu tanto que eu não enxerguei mais, não. Então vai muito mais, muito longe mesmo. É, mas se a gente tá falando de 350 metros, a gente tá falando certamente de muito mais alto que a Copa das Árvores. A gente tá falando de um edifício com mais de 110 andares. É muita coisa. Parabéns mais ou menos, parabéns mais uma vez aos meninos e obrigado, viu, Fernando Covri. Um abraço. Valeu, Caio. Abraço. Educadora!